Receitável Público, a Sociedade da Grã-Ordem Cavernista pede licença para vos apresentar o maior espetáculo da Terra! Parapapá, 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 Parapapá Moro aqui nesta cidade, que é de São Sebastião, tem Maracanã domingo, pagamento a prestação, sol e mar em Ipanema Sei que você vai gostar Mas não era o que eu queria, o que eu queria mesmo era me mandar Mas não era o que eu queria, o que eu queria mesmo era me mandar Mas eita, vida danada, eu não entendo mais nada, é que esta vida virada eu quero ver Mas eita, vida danada, eu não entendo mais nada, é que esta vida virada eu quero ver São Sebastião do Rio, tudo aqui é genial Na televisão, na televisão à noite, tem cultura e carnaval Tem garota propaganda, num biquíni que é demais Mas não era o que eu queria, o que eu queria mesmo era estar em paz Mas eita, vida danada, eu não entendo mais nada, é que esta vida virada eu quero ver Mas eita, vida danada, eu não entendo mais nada, é que esta vida virada eu quero ver